Música O prefeito professor Maurício Odré da Silva se reuniu com feirantes no gabinete do Palácio Santo Agostinho, sede da Prefeitura Municipal e apresentou o projeto de lei que propõe a diminuição do imposto cobrado aos feirantes do município. O projeto foi encaminhado à Câmara Municipal. O repórter Angelito Neto acompanhou. Ouvir aqui a presidente do Legislativo Bragantino hoje recebe aqui a PL do prefeito Maurício Odré. Como é que a senhora analisou todo esse projeto? Com grande alegria e satisfação que hoje nós recebemos esse projeto pela Câmara Municipal, um pleito aí não só meu, mas de todos os vereadores da base de apoio à administração. Eu estive à frente da Secretaria de Agro Negócios, costumo dizer que eu sofri junto com os feirantes aí, período de pandemia, suspensão da feira, enfim. Eu sei do trabalho dos feirantes, eu sei o quanto eles lutam, quer faça chuva, quer faça sol, eles estão lá dia, no dia a dia, garantindo aí a economia também do município, porque querendo ou não a feira gira a economia do município. E nesse sentido gera empregos e nesse sentido nós ficamos muito satisfeitos com mais essa ação da administração do prefeito Maurício Odré. Vira aqui o líder do prefeito na Câmara Municipal, o Sidney Guedes, vereador. É um projeto que vai beneficiar os peirantes e vai fazer com que a economia local gire ainda mais. Com certeza, né? É uma luta que eu tenho junto ao prefeito, junto ao secretário de agronegócios, uma luta que os feirantes já vêm nos reivindicando há muito tempo. Está de parabéns o prefeito de sentar conosco, sentar com os feirantes e solucionar o problema, mandando para a Câmara um projeto que vai ajudá-los a manter o seu sustento do dia a dia. Então, parabéns à administração e vamos em frente. Tem muita coisa para fazer ainda pela nossa cidade e essa é uma das matérias que já estava aí há muito tempo para ser atendida e o prefeito viu com carinho e está atendendo essa comunidade dos feirantes. Ouvir aqui o secretário de agronegócios, Anísa Bibi Jr., uma importante reivindicação dos feirantes sendo atendidas. É, eu queria aqui agradecer o prefeito, né? É um trabalho aí que a gente veio pedindo, conversando com o prefeito há um bom tempo já. Ele colocou aí para o jurídico estudar e ver a possibilidade dentro da lei as coisas, onde foi obrigado a fazer um decreto de lei para abaixar isso aí. Inicialmente era a feira do rolo, né? E aí, de repente, por surpresa de todo mundo, o prefeito resolveu fazer isso para todos os feirantes da cidade. Então, feira noturna, todas as feiras, né? Dos bairros e as que acontecem no Poço de Monta. Então, o que eu queria mesmo, mas de verdade, mesmo agradecer, eu acho que isso vai ajudar muito os feirantes que a gente vê que está vindo da pandemia, apesar de que todos os feirantes que não trabalharam no período dos decretos do prefeito, que não poderiam trabalhar por causa da pandemia, eles entraram com pedido de remissão de débito e, através da ajuda da Secretaria de Ação Social, mais um jurídico que trabalhou bastante em cima disso, a gente conseguiu dar isenção a todos eles para quem não trabalhou. E agora vem o prefeito aí e dá todo esse desconto que eu acho que vai ajudar muitas pessoas. Vou vir aqui o secretário de Assuntos Jurídicos, o doutor Tiago, para falar para a gente, juridicamente, desta PL, o que pode ajudar e como isso funciona na prática. Esse PL, o objetivo dele é ajustar a atual situação dos feirantes. A gente sabe que essa é uma lei que reduz os valores de forma significativa, as taxas de anualidade e permissão dos feirantes, e é uma consequência de gestão. Então, a prefeitura conseguiu reunir as suas equipes técnicas, elas conseguiram verificar a possibilidade de uma redução significativa desses valores e sabemos que isso vai impactar não só a vida do próprio feirante, mas da população de Bragança Paulista. Uma das consequências que nós pretendemos com essa redução, de forma bastante significativa, é não só reduzir a taxa dos próprios feirantes, mas também a oportunidade de que esses feirantes possam reajustar também, readequar os seus valores para a população. Então, é uma questão de consequência. Então, a consequência é que a prefeitura conseguiu fazer um ajuste significativo, o feirante vai ter a oportunidade de fazer um ajuste significativo e a população vai se beneficiar. Então, no fundo, quem se beneficia é a população de Bragança Paulista. Então, eu gostaria de agradecer o apoio de todos os envolvidos, saber que essa lei atende uma demanda necessária após a pandemia e a gente sabe que não é só nessa lei, mas outras que a gente vai ter a oportunidade de ajustar, de querer melhorar, como o prefeito já adiantou, nós estamos fazendo os estudos não só dos feirantes, mas de outro tipo de comerciantes, dos ambulantes, para a gente tentar fazer esse ajuste, que a gente saiba que lá na ponta final, quem vai se beneficiar é a população de Bragança Paulista. Doutor Tiago, a pergunta que eu faço agora, e é claro que essa pele está indo para a Câmara, não vai existir aquela famosa frase renúncia de receita por parte do município? Não, não. Inclusive, a lei já está indo com impacto orçamentário. Ela demonstra que essa redução significativa atende aos feirantes e atende à população, mas não prejudica a prefeitura. A prefeitura, pela boa gestão, ela conseguiu reunir recursos, demonstrar por meio de documentos que ela tem condições de fazer isso. Então, não é uma renúncia de receita, na verdade, é um investimento à população de Bragança Paulista. De uma certa maneira, acaba mantendo os empregos também, e girando a economia. Sim, querendo ou não, o interesse desse dispositivo é a economia local. Então, a gente sabe que o feirante, ele tem a função de ajudar ali no seu bairro, na sua região, ele fomenta essa economia de forma indireta, de forma autônoma, a gente sabe que são produtores que, inclusive, fazem parte. Então, esse tipo de lei impacta, sim, de forma positiva. Então, a gente sabe que isso vai atender à economia de Bragança Paulista. Então, a prefeitura fez a sua parte, a gente estende aos feirantes, a gente conta que os feirantes também façam a sua parte, estendem à população de Bragança Paulista e, assim, de forma como uma cadeia econômica, todo mundo se beneficia. Nós estivemos reunidos no gabinete do prefeito, professora Maurício Sodré, em Bragança Paulista, onde foi entregue e assinado uma PL, um projeto de lei para a Câmara Municipal, para reduzir os impostos aos feirantes em Bragança Paulista. Professora Maurício, gostaria que o senhor falasse sobre essa medida e sobre esse trabalho realizado junto aos feirantes. Primeiramente, agradecer a Deus de nós estarmos aqui hoje em reunião de família com alguns feirantes que estão representando os demais, onde estou entregando, nessa manhã, um projeto de lei onde os vereadores vão analisar onde eu estou dando uma redução das taxas, não dou uma isenção, mas redução de taxas aos permissionários que usam todas as feiras, feiras de Bragança Paulista. Existem muitas feiras e esses permissionários vão ter essa redução, uma redução muito boa, onde todos que estão aqui foi um voto unânime agradecendo. Então, mais uma vez, quero agradecer a Câmara dos Vereadores, da nossa base, agradecer meus servidores municipais, agradecer a imprensa que está aqui conosco e dizer com muito carinho, Deus abençoe essa nova empreitada que nós estamos empreitando, que o doutor Jesus nos deixou, e nós estamos cumprindo. tá bom, Obrigado.